Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 101, segunda-feira, 15 de junho. Marcela não está suportando a dor de saber que Armando já não a ama e que a trocou por uma filha. Deprimida, ela mistura comprimidos para dormir e bebida alcoólica e quando Armando chega, a encontra desmaiada. Depois de ser socorrida, o médico diz a Armando que ela não perdeu a vida por um milagre. Daniel culpa Armando pelo estado de sua irmã. Roberto e Margarita chegam a tempo de impedir uma briga entre os dois. Armando vai embora com os pais e Margarita se decepciona com o filho ao saber que ele foi infiel a Marcela e que está apaixonado por Bete. Depois de experimentar para a Zayling, Bete se sente renovada e eufórica. Joaquim a convida para ir ao Fashion Week. De Miami e Catalina ajuda a se vestir. Hugo pede um tempo a Smith para fazer sua própria investigação sobre as investigações de Nesita. Depois, Hugo mente para Fábio, dizendo a ele que descobriu que Nesita tem um cúmplice e que encontrá-lo é uma questão de tempo. A família de Sandra ameaça Wilson. No capítulo 102, terça-feira, 16 de junho. Bete começa uma transformação sem limites e a mudança mais significativa é a que está fazendo em seu interior. Armando, atormentado pelo sentimento de culpa, visita Marcela no hospital. Marcela pede a ele que se retire e vá procurar Beatriz. Patrícia aconselha a Marcela que se aproveite do sentimento de culpa de Armando para se fazer de vítima e tentar reconquistá-lo. Margarita diz a Mariana que Marcela tentou se suicidar, mas pede a ela que não comente com o pilotão. Mas ela não consegue guardar segredo e conta para as amigas o que acabou de descobrir. Daniel vai até a casa de Bete e faz ameaças aos pais dela. Ele diz a Demetrio e Júlia que Bete é uma ladra e que irá para a prisão se não se apresentar às autoridades em 24 horas. Demetrio se altera e Júlia cai no chão depois de uma forte dor no peito. No capítulo 103, quarta-feira, 17 de junho. Sandra faz o teste de gravidez e dá positivo. Os advogados de Bete comunicam a Esteban que sua cliente quer apenas lhe entregar a empresa sem pedir nenhuma compensação econômica. No evento de moda, Bete e Joaquim encontram o Mr. Thompson, que não a reconhece e, ao se dar conta que se trata de Bete, a oferece a ela um emprego em Nova York. Júlia sofre um infarto depois que Daniel ameaçou mandar sua filha para a prisão. O médico comunica a Demetrio que Júlia vai ficar bem. Wilson descobre que Sandra está grávida e desmaia. Marcela acorda com barulhos de Armando fazendo comida para ela e se surpreende. Júlia tranquiliza Demetrio. No capítulo 104, quinta-feira, 18 de junho. Bete volta para Nova York para ficar ao lado da mãe. Inesita se defende, diz a Hugo que não foi ela quem roubou seus desenhos e mostra a ele a foto em que Romina aparece com uma criança no colo e seu quadro roubado ao fundo. Furioso, ele mostra a foto a Fábio e pede explicações. Marcela deixa o hospital e Armando decide cuidar dela. Ao saber, Ricardo não consegue esconder seus ciúmes e Malu percebe. Sandra entra em pânico ao descobrir que está grávida e não quer dizer nada a Wilson nem a sua família. No capítulo 105, sexta-feira, 19 de junho. Sofia encontra o teste de gravidez no banheiro e faz uma foto. Depois, pressiona todas as amigas do pelotão e Sandra acaba confessando que está esperando um filho. Bete volta para Nova York e visita a mãe no hospital. Demetrio e Júlia se surpreendem com o novo visual da filha. Armando continua cuidando de Marcela e acaba dormindo no apartamento. Quando amanhece, ela o encontra ao seu lado e o acorda com um beijo. Demetrio vai até a V&M para conversar com Roberto e esclarecer suas dúvidas a respeito da bar. E aí, querem ficar por dentro de todas as novidades que se passam na novela Bete a Fê em Nova York? Então é fácil. Basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova York é exibida de segunda a sexta pelo SBT. E aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.